Nesta semana no Cidadania, conheça o Projeto Pescar. Nossa parte principal é o desenvolvimento de características de atitude. Então os jovens têm aulas desde saúde, alimentação, meio ambiente, família. São aulas, mas são aulas muito legais, muito legais mesmo. A gente não é a mesma pessoa que a gente foi ontem, sim, cada dia melhor. Cidadania, quinta, oito e meia da noite. Tchau.